Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que vocês estejam assistindo a esta videoaula, a ProDeseja aí que estejam preparados, que estejam prontos, com os olhos e os ouvidos atentos, para termos mais um momento importante de aprendizado, tá certo? E que diante aí das informações, das orientações, do conteúdo que nós iremos trabalhar nesta videoaula, você consiga dar continuidade às atividades que estão sendo preparadas para você aí responder em sua casa, preparadas com todo carinho, especialmente para você, por seu professor ou professora. Então, vamos lá saber qual tema da nossa aula de hoje, sobre o que nós iremos aprender. Vamos lá? E aí nossa aula, ela agora é de matemática e ciências naturais, e nesta aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre distúrbios alimentares. Quando a gente pensa nesse título aí, muitas coisas podem vir à nossa cabeça. Quando a gente fala de alimento, a gente pode pensar em problemas com alimento, em desenvolver alguma doença de repente, e aí várias situações podem surgir diante do que a gente pode pensar ou tentar definir esse tema aí, distúrbios alimentares. Principalmente porque quando a gente fala em distúrbio, a gente já entende que não é algo bom, não é? Que está ligado a algum conceito ruim, relacionado a algum problema ou alguma dificuldade. Mas você já teve, conhece ou realmente sabe o que significa distúrbios alimentares? Pois é, é sobre isso que a gente vai estudar, né? Que nós vamos aí conversar, dialogar, mesmo que a pró aqui distante, mesmo que a pró do outro lado da tela, assim, poder ouvir de repente a sua opinião. Mas a gente vai observar aí, através das informações desta videoaula, alguns distúrbios alimentares que interferem sim na vida de muitos jovens e que é necessidade de sabermos, não só por conteúdo da escola, mas por conteúdo de vida, né? Daquilo que a gente aprende além aí dos muros da escola, que vai nos ajudar a viver como pessoa. Então vamos lá saber aí o que é que esta aula nos respeita. Para começar, para trás da imagem desse prato, com muitos alimentos ao redor, para a gente já ir começando a entrar, né? Neste mundo da alimentação e que está, sim, inteiramente relacionado com o assunto que a gente vai estudar, já que é de estudos alimentares o nosso tema. Então, quando a gente observa esse prato e a gente percebe a variedade de alimentos que estão aí à nossa disposição, nós percebemos aí o quanto nós precisamos ter em nosso cardápio, em nosso dia a dia, em nossas refeições, alimentos saudáveis. E quando a gente pensa em alimentação saudável, nós já estudamos sobre isso. A gente lembra que quando a gente fala em alimentação saudável, nós lembramos das variedades, né? Lembramos das qualidades dos alimentos e também das quantidades adequadas. E aí nós já absorvemos, diante do que a gente já estudou, diante do que a gente aprendeu, que é a alimentação saudável, né? Uma boa alimentação, rica nos diversos nutrientes, nos diversas vitaminas que nós necessitamos para que o nosso corpo funcione bem. É algo que está aí ligado à nossa questão de desenvolver a nossa saúde de forma plena. Então, a gente não precisa só não estar doente, né? Para termos saúde. Diversas outras atividades estão relacionadas a ter uma saúde boa. E uma dessas questões é justamente nos preocupar com a alimentação e com todas as ações que envolvem esse processo, né? De se alimentar, de ingerir alimentos. E aí, nesse contexto, a prova vai trazer alguns conceitos aí que nós já estudamos para revisarmos e lembrar o que é que compõe, o que é que forma uma alimentação saudável. E a primeira revisão aí, coisas que a gente já estudou, é falar um pouquinho sobre a pirâmide alimentar. A gente já observou que a pirâmide alimentar é uma representação gráfica que relaciona aí as variedades de alimentos que nós temos à nossa disposição, mas também que faz uma relação com a quantidade de alimentos, dividindo os alimentos em grupos e nos ajudando a compreender quais alimentos nós devemos ingerir em maior ou em menor quantidade. E a gente observa aí que o grupo 1, que é aí o grupo formado pelos cereais, pelos pães, tubérculos e raízes, são os alimentos que nós devemos incluir em nosso cartáculo, uma quantidade maior. Aí vem o grupo 2, entre as verduras, legumes e frutas. Também temos aí uma grande variedade e também podemos aí incluir na nossa alimentação uma quantidade também grande. E aí a gente observa que entre os grupos 3, formados aí por leites, queijos, iogurtes, carnes, ovos e feijões, também precisamos de uma quantidade já menor do que o grupo 2, menor também do que o grupo 1. E aí no grupo 4, que entra os óleos, as gorduras, os açúcares e os doces, a gente já observa aí pela proporção da pirâmide, que são os alimentos que nós devemos ingerir em uma quantidade menor. Lembrando aí que as pirâmides alimentares, elas mudam de acordo com os países, de acordo com as culturas, porque os alimentos oferecidos, os alimentos que montam aí o cardápio, a alimentação de cada lugar é diferente. Então as pirâmides também podem sofrer essas alterações. Mas elas são criadas aí por nutricionistas, por especialistas em alimentação e servem para nos orientar em relação à quantidade e à variedade de alimentos que devemos consumir, para que com essas orientações a gente consiga associar o desenvolvimento pleno da nossa saúde com a nossa alimentação. Mas aí a Pró traz essa pergunta para revisarmos também. O que é uma alimentação saudável? Não é quando a gente fala em alimentação saudável, será que é somente comer fruta? Ah, mas fruta saudável, Pró? Ótimo! Mas será que a gente precisa só das frutas? Não, a gente precisa das verduras, produtos legumes. A gente precisa de leite, olhem só. Existem diversos alimentos que são saudáveis e diversos alimentos oferecendo os nutrientes, as substâncias que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Quando a gente fala em alimentação saudável, a gente precisa observar toda essa variedade e lembrar aí das quantidades adequadas, das qualidades desses alimentos. Porque não adianta consumir só fruta, ou consumir só legume, ou consumir só carne. Nós precisamos estruturar, não é? Nós precisamos organizar a nossa alimentação de forma que ela acompanhe essa variedade para poder retirar de todos os alimentos que nós tenhamos condição de ingerir aquilo que o corpo precisa. Então, quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente entende que é uma alimentação variada, colorida, saborosa, segura, que contenha todos os nutrientes essenciais para promover uma adequada qualidade de vida. E olhem só, cada faixa etária, ou seja, cada idade, cada período de desenvolvimento do ser humano, seja ele bebê, o período todo da infância, da adolescência, o período de ser adulto e também idoso, vai exigir uma demanda nutricional específica. E aí a oferta de nutrientes é de grande importância para um adequado crescimento e desenvolvimento corporal e neurológico. Então, todo o funcionamento do nosso corpo, todas as funções dos órgãos, dos nossos sistemas aí, precisam desses nutrientes, precisam dessas substâncias oferecidas pelos alimentos para funcionarem bem. E aí, para ter uma vida saudável, além de ter essa preocupação com a alimentação, levar uma vida saudável significa fazer escolhas que resultem em um corpo e em uma mente saudáveis. Ser saudável significa não estar doente, mas também, para levar uma vida saudável, geralmente as pessoas se alimentam bem e, junto com a boa alimentação, praticam exercícios. Além disso, a gente não pode esquecer a importância da ingestão de água. Quando a gente fala em alimentação saudável, a gente lembra lá dos cereais, lembra das frutas, lembra das verduras, dos legumes, dos grãos, até dos doces, dos queijos, mas a gente não pode esquecer, porque é disso uma importância, a ingestão adequada de água. Nós temos uma quantidade de água que devemos ingerir também por dia e que também contribui com a nossa saúde. E aí, além dos alimentos e além da água, a gente precisa esquecer o sedentarismo, e tentar ter hábitos de praticar algum tipo de atividade física que movimente o nosso corpo. E aí não há dúvidas de que os exercícios físicos contribuem para o bem-estar e para a qualidade de vida. Exercitar o corpo traz benefícios comprovados à saúde, como a manutenção do peso ideal, da musculatura, diminuição do estresse, além de ajudar no desempenho da função respiratória e da atividade cardiovascular. Então, alimentação saudável, né? Junto com os hábitos aí de ingerir uma boa quantidade de água e praticar atividade física vai contribuir para que o nosso corpo funcione bem e a gente fique longe aí de diversas doenças. E agora a gente, a Pró traz essa imagem para a gente observar, porque nós vamos começar, não é? A falar e a abordar o tema que nos traz para esta videoaula de hoje, que são aí os distúrbios alimentares. Já que a gente já sabe o que é necessário para ter uma vida saudável, já que a gente já revisou sobre alimentação saudável, sobre prática de exercícios, a gente vai começar agora a estudar sobre os distúrbios alimentares. E a Pró traz essa imagem para que vocês observem, tentem perceber que situação, né? Essa imagem nos faz pensar, nos faz observar quais são as características, o que é que está acontecendo. Então a Pró vai descrever o que é que está passando nessa imagem. A gente observa aí uma garota, né? Uma adolescente se olhando no espelho. Uma adolescente que a gente observa em relação ao seu corpo, ela está no peso ideal, aparentemente, não é? Esteticamente aí ela está magra, quando a gente observa as características aí externas do seu corpo. Mas quando ela se olha no espelho, a imagem que ela vê refletida é de uma pessoa que está acima do peso. e aí percebendo os padrões estéticos que se colocam como ideal e que a gente precisa também observar isso com muita atenção, ela estaria aí fora dos padrões de beleza, dos padrões estéticos do corpo que se consideram ideal. E ela se olha e apesar de realmente, né? Apesar de na realidade ela estar magra, ela se enxerga como uma pessoa gorda. E aí qual o problema disso? Olhem só. Esse distúrbio aí, não é? Essa disfunção, essa desorganização na própria imagem, quando ela se olha e se enxerga de outro jeito, está relacionado a um problema emocional, a um problema psicológico psicológico e se enquadra dentro dos vários distúrbios alimentares que existem. E aí a prova agora vai colocar um textinho narrando esta situação para a gente começar a compreender, entender o que são, quais são os principais tipos de distúrbios alimentares. Olhem só. Esta é uma jovem de 15 anos. Seus pais andam preocupados, pois ela está muito magra. Toda vez que seus pais conversam com ela sobre seu peso, a jovem afirma que ao olhar no espelho, não consegue ver que está tão magra. O que estará acontecendo? Olhem só. Aí para pensar, a Pró colocou aqui alguns questionamentos, para direcionar o nosso entendimento sobre esta situação. Então vamos prestar atenção. Por que será que ela não se vê magra? Será que os pais dela realmente precisam ficar preocupados com ela? Por quê? É comum ser bem magro, mas não se enxergar assim? Por quê? Ela não consegue se enxergar tão magra. Como será a sua alimentação? Vamos ver, vamos observar. E aí a gente observa que esta preocupação excessiva com o peso, principalmente quando o peso está ideal, mas a pessoa não consegue observar estas questões. E aí se enxerga sempre com a busca que não tem fim, para que o peso esteja ideal, para que os padrões estejam atendidos, para que emagreça, para fazer dieta. Essas preocupações em excesso podem estar relacionadas a problemas com a alimentação, a distúrbios alimentares. Então por isso que a Pró colocou aí, provavelmente se trata de algum distúrbio alimentar. E a gente vai agora observar, não é? Porque se está relacionado a um distúrbio, provavelmente está relacionado a um distúrbio, isso merece atenção. Atenção dos que estão em volta, porque esta pessoa precisa de um acompanhamento, precisa de uma ajuda. E aí nós vamos agora entender o que é que são distúrbios alimentares. Olhem só. Distúrbios alimentares podem ser originados de hábitos alimentares que causam danos à saúde, como a redução extrema ou o consumo em excesso de alimentos. Então a gente já percebe que existem aí duas pontas, né? Os distúrbios alimentares podem estar relacionados a problemas onde as pessoas comem de menos, comem menos do que deveria, muito menos do que deveria, ou comem demais. Se alimentam em excesso, muito mais do que precisam realmente. E aí os distúrbios alimentares são comuns na adolescência e no começo da fase adulta. E aí eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas como ansiedade e pressões sociais para o chamado corpo perfeito. Existem aí, pesquisas indicam 70 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de distúrbios alimentares. E entre esses milhões de pessoas, uma grande maioria são jovens. E se pensa aí muito que esses problemas estão relacionados mais às meninas, né? Às adolescentes ou às mulheres. Mas muitos meninos, né? Muitos homens também têm sofrido com essa busca incensante pelo peso ideal, pelo corpo ideal. E têm aí ficado doentes, né? Com esses distúrbios alimentares que atingem aí tantos milhões de pessoas. E isso está, é muito importante, isso está muito relacionado a justamente esses padrões que a Pró falou anteriormente, né? Os padrões de beleza, os padrões de corpo perfeito que são colocados, que são instituídos socialmente. E aparecem aí nas redes sociais, aparecem na mídia, né? Como se a pessoa só fosse bonita, só fosse linda, só fosse perfeita, se tiver o corpo assim, se tiver, se for magra, se for servir, gostar de usar determinada roupa. Então, existem diversos padrões que vão moldando, que vão colocando ali formas como corretas para o corpo das pessoas. Existem padrões para classificar, né? Para variar diversos comportamentos e situações dos seres humanos. E também existem em relação ao corpo. E aí, por ficarem muito fragilizados em relação a esses padrões, né? E não conseguirem aí ter o controle de que os padrões existem, mas a gente não é obrigado a seguir. Nós precisamos ter sabedoria para observar esses padrões, né? E saber aí dos nossos limites, saber o que realmente é bom para a gente. Muitas pessoas perdem essa noção. E acabam aí sofrendo com vários problemas alimentares, com vários distúrbios alimentares. E aí, olha só, o que é que pode causar, né? Um distúrbio alimentar. Pessoas com depressão, com ansiedade, com transtorno obsessivo compulsivo estão propensas a um distúrbio alimentar. E aí existem alguns fatores de risco ou fatores que vão influenciar num poder mais forte de determinadas pessoas, principalmente adolescentes, desenvolverem aí os distúrbios alimentares. Então, quando a pessoa tem culto excessivo ao corpo, maus hábitos alimentares, distorção da imagem corporal, né? Se enxerga sempre feia, se enxerga sempre inferior, autoestima baixa, né? Sentimentos de culpa, questões hormonais e também distúrbios emocionais. Por isso, os adolescentes são os mais atingidos, né? Estão com o corpo em transformação, estão com a mente em transformação, e acabam sendo mais fragilizados em relação às próprias emoções, em lidar com todas as situações, com todas as imposições da sociedade. E acabam num número maior desenvolvendo aí os distúrbios alimentares. Mas a gente precisa observar, não é? Que esses padrões existem, mas não precisamos seguir. E que se por acaso nós conhecemos ou vivemos determinadas situações que podem nos levar a ficarmos doentes, a desenvolver um distúrbio alimentar, precisamos procurar ajuda. E aí tem alguns tipos de distúrbios alimentares mais comuns. Tem a anorexia nervosa, e aí a Pró gostaria que você observasse bem a imagem, não é? Que é a imagem que a Pró mostrou também anteriormente. Então aquela menina, ela está provavelmente com este distúrbio. E aí a anorexia nervosa, olha só, pacientes diagnosticados com anorexia nervosa se autoavaliam com excesso de peso, ainda que estejam abaixo do peso ideal. Exercícios físicos exagerados, uso indevido de laxantes, diuréticos, entre outros, fazem parte da rotina do portador de anorexia nervosa. Então basicamente, a pessoa está no peso ideal, ou às vezes até abaixo do peso ideal, né? Já está aí muito magro, mas quando se olha no espelho, ele tem uma distorção da imagem, não se enxerga assim. Então vai moldando os seus hábitos em função de emagrecer cada vez mais. Outro distúrbio aí que atinge muito os adolescentes, principalmente outras pessoas, é a bulimia nervosa. Pessoas diagnosticadas com bulimia nervosa comem em grande quantidade. Depois tem vômitos forçados, uso de laxantes e diuréticos, jejum e exercícios físicos excessivos. Está na rotina de quem é portador desse transtorno alimentar. Esses comportamentos podem ocorrer em qualquer lugar e em várias vezes na semana e ao dia. Então quem sofre de bulimia nervosa vai comer, comer em excesso e depois por sentimento de culpa vai estimular o vômito ou então vai tomar muito laxante, vai praticar exercício físico em excesso para poder tirar aquela culpa por ter comido muito. Temos também aí o transtorno de compulsão alimentar. A compulsão é dos distúrbios alimentares mais comuns. Pode ser visto em pessoas que perdem o controle sobre o consumo de alimentos. Ao contrário da bulimia e da anorexia nervosa, as pessoas com transtorno compulsivo após os períodos de compulsão alimentar não seguem comportamentos compensatórios como exercício físico excessivo ou jejum. A verdade é esse transtorno leva só a pessoa a comer, comer sem controlar as suas ações em relação a isso. Vou pular aqui porque não vai dar tempo para passar não. E aí, olhem só. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, quase 5% dos brasileiros sofrem de distúrbios alimentares. No entanto, na adolescência, esse índice chega até a 10%. Então, a gente já percebe que o grupo de adolescentes tem aí a fase corresponde às idades que mais sofrem com esses transtornos, com esses distúrbios. E aí, é um mito achar que a doença está limitada a pessoas obesas, podendo ocorrer em pessoas com peso adequado. Comer escondido, sentir-se culpado após as refeições, sensação de inadequação junto à sociedade, tentativas fracassadas de dieta são sinais que devem ser levados em conta sempre. Então, é muito bom observar esses comportamentos para evitar que as pessoas passem, né, por esses distúrbios e necessitem aí de um acompanhamento, de um tratamento. E é importante a gente lembrar disso, né, caso seja diagnosticado um desses distúrbios e outros distúrbios que existem, já que a Pró falou é só dos principais. Elas precisam de ajuda, precisam de especialistas para ajudarem, né, a sair dessa situação, a se tratarem e a levarem aí a sua vida com hábitos realmente saudáveis relacionados à alimentação. E aí, olhem só, por falar em 10%, né, você lembra o que é que esse símbolo aí significa? Quando a gente fala em 10%, nós estamos falando de porcentagem. Lembra aí que a gente já estudou sobre isso e a gente já observou que a porcentagem com esse simbolozinho aí é uma razão cujo denominador é igual a 100 e ela representa uma comparação de uma parte com o todo. Então, quando eu falo em 10%, 20%, eu estou falando de parte de um todo. E aí, há para trás agora desafios para a gente observar como podemos calcular ou entender, não é? Quantificar a porcentagem de valores, de números. E olhem só para esse desafio. Em uma escola, há 300 alunos, dos quais 40% estão com algum tipo de distúrbio alimentar. Quantos alunos têm o problema na escola? Olhem só, tem 300 ao todo e 40% estão com o problema. Então, eu trouxe aqui o cálculo. 300 corresponde a 100%, então, corresponde ao valor total de alunos, mas apenas 40% têm o distúrbio. Eu não sei a qual valor desses 300 corresponde os 40%. Então, eu preciso fazer um cálculo. Como é que a Pró sugere aqui? Existem várias formas de chegarmos ao resultado da porcentagem, mas a Pró trouxe um cálculo mais rápido. Como é que a gente faz? Vou dividir o valor do número correspondente ao 100% por 100. E quando eu divido então 300% eu encontro o valor de 3. Quando eu encontro esse valor eu já entendo que 3 corresponde a cada 1%. Então, cada 1% corresponde a 3. Quando eu quero saber aqui 40%, então eu vou multiplicar 40 vezes 3. E aí eu já encontro então o valor correspondente a 40%, que é 120. Então, a resposta 120 alunos. Esta mesma forma de calcular eu posso utilizar para encontrar outros valores de porcentagem. já que eu já sei quanto vale cada 1%. Por exemplo, para calcular 30% é só multiplicar 30 vezes 3 que é igual a 90. Eu posso calcular também 50%. É só multiplicar 50 vezes 3 que vai dar 150. Posso multiplicar também encontrar o valor para 15% desses 300 alunos. É só multiplicar 15 vezes 3 que eu encontro o valor de 45. Então, 40% de 300 é igual a 120. 30% de 300 é igual a 90. 50% de 300 é igual a 150. 15% de 300 é igual a 45. E a Pro tem outro cálculo para a gente resolver. Olhem só. Em uma avaliação psicológica para observar comportamentos de distúrbios alimentares, 5200 jovens de uma cidade foram inscritos. No dia do teste, apenas 70% dos candidatos compareceram. Neste caso, quantos candidatos faltaram? Olhem só. A gente tem aí o número que nos leva a encontrar o resultado dos alunos que compareceram para um teste. Mas a pergunta do problema finaliza nos direcionando a encontrar resposta para os que faltaram. Então, a gente precisa se atentar a essas questões. Mas, primeiro, vamos encontrar o valor de 70% de 5200. E é por isso que a Pro colocou aqui o cálculo, para que, da mesma forma que a gente calculou anteriormente, a gente também calcule dessa vez e encontre o resultado. Então, olhem só, 5200 equivale ao valor de 100%, mas a gente quer saber o número, o valor correspondente a 70%. Então, olhem só, vou dividir 5200 por 100. Quando eu divido 5200 por 100, encontro o valor de 52. Então, eu já entendi que cada 1% equivale a 52 jovens. Como eu quero encontrar 70%, eu vou multiplicar 70 vezes 52. Já encontro aqui o valor correspondente, que é 3640. Mas esse valor de 3640 corresponde ao 70%, que são os candidatos que compareceram. E a pergunta é os candidatos que faltaram. Então, eu preciso fazer outra conta. Qual é a outra conta que a Pró colocou? 5200, que é o valor total de jovens, menos o valor dos jovens que compareceram, 3640. E aí, eu já encontro o valor de 1560, que corresponde ao valor dos que faltaram. Então, quando eu pergunto aí, eu já sei também a resposta. E existe outra possibilidade. Por exemplo, 100% menos 70% igual 30%. Porque se eu encontrei o valor para 70 e agora eu quero encontrar o que falta para completar os 100, eu quero encontrar então os 30%. E eu fiz a mesma continha, 30 vezes 52 e já encontro o mesmo valor, 1560. Então, já temos aqui a resposta. faltaram aí 1560 jovens. E agora é com você. Observando todos os conhecimentos aí adquiridos sobre os distúrbios alimentares e revisando também o nosso assunto sobre porcentagem, você vai fazer agora a sua atividade, tá certo? Tchau, tchau. 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 Tchau.